January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December! Que merda! Hello, galera! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Laura, uma convidada especial. Então, antes de tudo, já vai no canal dela. Eu enrolei, vocês perceberam? Hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio que eu sei que vocês amam. E da última vez que eu fiz foi com o Gabriel Moreiro Cascão. Que é o desafio... Como é que é o nome? Da leitura labial! Exatamente! A gente vai colocar uma música no máximo volume aqui no fone. Ou seja, vamos ficar surdas. Daí eu vou ter que falar uma frase pra Laura. Aranha, ranha... Como é que fala? Faz uma frase mais simples. Enfim, o rato é a roupa do rei de Roma. Daí eu vou falar pra Laura. E eu vou ter que adivinhar o que ela tá falando, só que eu não vou escutar. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e agora bora pro vídeo. Então, galera, eu vou começar com o fone e a gente... E eu vou falar a frase. Isso aí, então vamos lá. Bom, gente, essa é a frase. Vou ler a música pra ela? É. Falar de mim é fácil. Difícil é terminar uma bala sem mastigar. Não entendi o sentido dessa frase, mas é isso aí. Falar de mim... Falar de mim... Falar de mim... É fácil. É fácil. Gente, é muito bom. Falar de mim é fácil. Difícil. Difícil. É marcar uma bala. É terminar. É terminar. É terminar. Difícil. É terminar. É ser eu. É terminar. É ser... É... É terminar. É dar... Terminar. É dar amizade. Acabar. Terminar. É terminar. Acabar. Terminar. terminar acabar terminar 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 falar de mim é fácil difícil é terminar é ser eu terminar é passar terminar amizade tá quase desculpa tá muito alto ter nada ser feia a ser bonita falar de mim é fácil falar de mim é fácil difícil difícil é terminar é trabalhar uma bala ter um papai terminar uma bala terminar uma bala difícil é terminar uma bala difícil acabar com uma bala terminar 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 ter uma bala não tem uma mala arrumar uma mala ela perdeu já não dá ela gastou muito tempo gente perdeu já deu 50 minutos que quer falar de mim é fácil difícil é terminar uma bala sem mastigar a hora de meia daí um papel se tomou né que tô gente e a frase é sou uma pessoa tão boa que não sei dizer não quando me pedem algo eu digo impossível sou sou uma pessoa uma pessoa tão boa tão boa sou uma pessoa tão boa que não sei e não sei que não sei e não sei que não sei dizer dizer não quando 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 me pedem uma pedra me pedem algo algo eu digo eu digo eu digo impossível impossível eu sou uma pessoa tão boa que não sei dizer não não por isso por isso por isso por isso quando 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 me pedem algo digo impossível digo impossível acertou logo de olhar põe é pretty girl mas é alta música é é ai que ela é claro essa é bom como a laura já errou a primeira frase dela se ela errar essa de novo eu já ganhei mas se ela acertar essa frase a gente vai ter que fazer mais uma boa minha frase é o seguinte manda quem pode obedece quem tem medo de ficar sem internet eu gostei dessa frase manda quem pode manda pedra manda manda quem pode deboche manda de box quem pode manda manda quem pode obedece ou mandar obedece ou manda se obedece ou não manda obedece ou manda se obedece manda se obedece ou obedece ou obedece ou obedece manda quem pode obedece quem tem medo quem tem medo de ficar de ficar sem internet sem internet sem internet de ficar cara se ela errar essas duas ela perdeu eu vou ficar muito brava porque ela tá no final da festa já tem que me dá e né né a internet identidade internet e vai 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 falar internet internet e manda quem pode obedece quem tem medo quem tem medo de ficar sem internet De ficar sem internet. Mas é quem pode. O que acontece? Quem tem medo de ficar sem internet. Como eu acertei... Como eu acertei, tá empatado, tá 1 a 1. Então aqui eu tenho mais uma frase. E se ela acertar, ela ganha. Ou se ela perder, fica empatado. E aí a gente vê o que faz. Mas a frase é... Você não precisa ter um relógio que não atrasa, porque não adianta. Eu não entendi nada, mas ok. Você... Você... Não precisa... Não precisa... Ter... Ter... Você não precisa ter... Um... Você... Você... Não precisa... Não precisa... Ter... Ter... Um... Um... Relógio... Relógio... Que... Que... Não... Que não... Atrasa... Atrasa... Por quê? Por quê? Não... Eu... Não... Por que não... Adianta... Agita... Adianta... Adianta... Acertou! Vai, 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 fala o que vai. Você não precisa ter um relógio... Como é que é? Você não precisa ter um relógio atrasado... Você não precisa ter um relógio que não atrasa, porque não adianta. Acertou! Então, gente... Eu ganhei no final, porque a Laura errou. A primeira frase dela, ela já não conseguiu fazer. E eu ganhei, ficou 2x1. Ficou 2x1. Ou seja, eu perdi. Mas ok. Ela perdeu, nem sabia que ela tava escutando o que eu tava falando, mas beleza. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu queria falar pra vocês irem no canal da Laura, porque é um canal incrível. Muito... Muito... Incrível. É incrível, né? É ótimo. Então, deixa o like, se inscreve no canal e... Até o próximo vídeo, gente. Se vocês querem mais um vídeo com a Laura, Sérgio e Raulzeu, da Silva, Anderson... Tá, né? Beijo!